Vamos começar o nosso segundo encontro com o professor Mark Dachy. E, como ontem fomos pegos um pouco de surpresa com a dinâmica da aula do professor, hoje vamos deixar dois microfones rodando na plateia para as intervenções poderem ser feitas no microfone, para ficarem registradas no nosso vídeo, que depois vai para o ar. E, como as intervenções são muito importantes para a construção do pensamento do professor, a maneira como ele tem dialogado conosco, peço, por favor, que a gente consiga fazer dessa maneira. Muito obrigada. Boa noite a todos. Bem-vindos. Obrigada. Será que tem alguém do público que pode vir até aqui na frente, por favor? Uma pessoa humana. Dona-lhe o tempo, é um pouco como a primeira pergunta. Não tem uma apresentação para hoje? Ou é o programa que está se apresentando? Obrigado por ter se deslocado. Abre o livro em qualquer lugar que você queira. Então, vamos começar por essa página. Obrigado. Muito obrigada. Melina, você perguntou se você vai projeter as coisas hoje? Não, não vamos não projeter. Não, Melina, eu não projeto nada hoje. Não há uma imagem hoje. Então, você tem ouver a Robert Moderwell e Marcel Duchamp. Robert Moderwell. Robert Moderwell e Marcel Duchamp. O peintre Moderwell e o artista Marcel Duchamp. Então, você abriu a página do peintre Robert Moderwell e do Marcel Duchamp. Agora, isso me permite entrar na espécie de retorno que Catherine Bompuy e Tania Rivera souhaitiam. Então, de Arp à Cage, de Tzara à Raymond Hens, de Schwitters à Rochenberg, de Raoul Osman à William Burhouse ou de Tomoyoshi Murayama à Fluxus. With Moderwell, on le sait assez peu, é o homem que a publié uma grande antologia de Dada Painters and Poets à New York em 1951. Então, essa escolha sua vai permitir que a gente faça o que a Tania Rivera e a Catherine Bompuy pediram. Essa ideia volta contínua entre os diversos movimentos e expoentes do dadaísmo e o neodadaísmo, aqueles que estão todos aqui na capa da brochura. O que se sabe muito pouco é que o Robert Moderwell, na verdade, publicou uma antologia sobre poetas e pintores dadaístas de Nova York em 1951. Essa antologia parou em 1951 e em 1951, tem um grande efeito sobre a vanguarda norte-americana. Essa publicação teve um grande efeito sobre a vanguarda norte-americana. E, por exemplo, quando Alan Ginsberg publicou seu poema, seu poema, Oul, Grito e City Lights, Ele lê o Tristan Tzara na antologia do Moderwell. E ele irá rendre visite, em 1957, d'ailleurs, ele irá rendre visite a Tristan Tzara, Henri Michaud e a Louis Ferdinand Céline, à Paris. Em 1957, ele irá visitar o próprio Tristan Tzara, que agora mora em Paris, o Henri Michaud e o Louis Ferdinand Céline. Eu não preciso precisar. Eu acho que todo mundo conhece Alan Ginsberg como cantor da Beat Generation, não? Eu preciso dar mais detalhes sobre Alan Ginsberg, o expoente da Beat Generation, ou está bom? Na qual é? Não. Seulemente para os jovens. Seulement para os jovens. Seulemente para os jovens, o sávam? Não, os jovens, nunca. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim! Então, Paul... City Lights foi a escrita da Laurence Ferdinand, para a fama de arte da Beatriz. Alors, monsieur, eu serei heureux, oプirciso que City Lights foi a escritação de São Francisco, por o poeta Laurence Ferlinghetti. Ok. Então, uma precisão do senhor aqui na plateia do City Lights que publicou aquele poema O grito de Laurence Ginzberg a editora se chamando City Lights fundada em San Francisco pelo Laurence Ferlinghetti. Là, on est directement dans o sujeito de cet aller-retor puisque Ginzberg a toujours declaré que le lirisme comprimé des manifestos de Tristan de Sarrar l'avait grandement inspiré por ce poème fameux Aul. E a gente está aqui realmente no cerne das influências recíprocas dessa ida e volta que a gente quer entre os diversos as diversas vertentes do dadaísmo, já que o Ginzberg declarou que ele foi diretamente influenciado pelo lirismo comprimido do manifesto do Tzara. C'est une citação de Ginzberg que j'ai retrouvée que est très importante parce que, en général, on a tendance a relier Ginzberg plutôt au surrealisme français que à Tzara lui-même, directement. Uma citação que eu fiz questão de lembrar porque, geralmente, vinculam muito mais o Allen Ginzberg ao surrealisme francês do que ao Tzara e ao dadaísmo. C'est un point d'histoire littéraire un peu dans lequel il faut entrer rapidement avec un peu de précision. C'est un point d'histoire de la littérature que c'est preciso detalher un peu plus. Como vocês sabem, o surrealisme acabou encobrindo o dadaísmo em Paris a partir de 1924-1925. E, na época, o Tzara já tinha deixado Zurique, lugar de fundação do dadaísmo, e, em 1920, ele foi para Paris. Onde ele a muito influenciado como Aragon, Breton, Philippe Soupo e, em, Picabia. E, lá em Paris, influenciou bastante poétas como Louis Aragon ou André Breton, Philippe Soupo e Picabia. E Picabia. René Crevel. C'est un point important porque, desde 1924-1925, Tristan Tzara se retrouve isolado em tant que poeta e teoricien dada e, o que André Breton chamará o surrealismo prendra o poder, se on veut, estéticamente e politicamente. É importante porque o Tzara, enquanto participante e teórico do dadaísmo, vai acabar ficando isolado. O surrealismo, entre aspas, tomando o poder nessa em meados dos anos 20, tanto esteticamente quanto politicamente. Politicamente, eu vou dizer que o surrealismo met en piste um pouco o que a gente chamou, por la suite, en France, o intellectuel de gauche, o intellectuel de oposição, o intellectuel rebelde. Eu digo politicamente o surrealismo tomou poder porque acabou lançando uma figura que ia durar e se firmar na França que é o intellectuel de esquerda, tanto politicamente quanto em termos de posicionamento de diversos sociais, as morais, enfim. o caso do capitão Dreyfus que foi levou o escritor Emile Zola a tomou a posição a favor dele. Isso me leva a partir para uma digressão que eu não gosto de fazer. C'est que Tristan Tzara était juif e, avant même son arrivée, ele havia été ridiculizado ou moquado como juif par André Gide. Avant son arrivée à Paris, c'est ça? Então, essa digressão tem a ver com o fato de que o Tristan Tzara era judeu e que, antes mesmo dele chegar em Paris, fosse ridiculizado por um escritor francês, André Gide. Mas, eu vous dis, c'est une remarque que je n'aime pas faire parce que je pense que ce n'est malgré tout pas là que s'est passé la façon dont Tristan Tzara a pui mettre, a pui être mis à l'écart par André Breton e le groupe de ce que allait s'appeler la revue Literature. Eu digo que eu não gosto muito de mencionar essa digressão porque eu não acredito que sejam essas críticas ao judeu Tzara que tenha provocado o fato de Tzara ficar marginalizado e do surrealismo liderado pelo André Breton e revista literatura a sumir e a predominance. Donc, je pense que ça ne se passait pas sur ce plan-là. Mais pour... Où en étais-je ? Donc, alors, Le surgissement de l'intellectuel de gauche après le précédent avec l'affaire de Réjus. Ah oui. Donc, oui. Donc, là, le lien, maintenant, est bien établi si on veut. Ah oui. Ce que je veux dire, c'est que on a sistématiquement après l'avènement du surrealisme, mis sur le côté l'analyse et la reconnaissance du dadaïsme. À cause principalement de l'empire et de l'autorité d'André Breton. Ce que je voulais dire c'est que nous assistons, portanto, en meados des années 20, en Paris, à marginalisation du dadaïsme, surtout par la liderance que impõe à la personnalité d'André Breton. Mais je voudrais savoir si, ici, dans la salle, les gens ont conscience de ce que signifie cette opposition entre le surrealisme et le dadaïsme. Mais, avant de continuer, je voudrais savoir de vous, si vous êtes bien cientes de la opposition que existe entre le dadaïsme et le surrealisme. Je pense que je precise de revenir un peu à ça. Oui, oui, oui. Voilà, il voudrait savoir un petit peu plus. D'accord. Il y a quelques murmures qui la prouvent. Alors, vous connaissez la peinture surrealiste ? Si je connais un peu la peinture surrealiste, c'est une peinture dont, par exemple, Jean Harpe, le dadaïste Jean Harpe a pu dire qu'elle renouait avec un type de peinture symboliste, par exemple, ou de type de figuration. La peinture surrealiste, dans les mots du dadaïste Jean Harpe, voltait à un style symbolique et figuratif. Mais, dans le même temps, le surrealisme a émis une critique politique générale d'ensemble de la société extrêmement active. il y a un ensemble de manifestes, un corpus de manifestes prodigieusement important du côté des surrealistes, notamment, par exemple, contre le colonialisme ou contre la politique de l'extrême droite ou la montée du conservatisme au moment des années 30. André Breton, quelqu'un qui avait très bien vu comment se mettait en place cette esthétique de l'art dit dégénéré en Allemagne, par exemple. Apesar dessa crítica du dadaïste Jean Harpe, na verdade, le mouvement surrealiste va proposer une critique politique et bien général à certains aspects de la société française. Et il y a des corps très importants de manifestos surrealistes dans ce sens-là, avec critiques au colonialisme, critiques à l'extrême droite, au conservateurisme et au surgiment des années 30 d'une critique à l'art, par exemple, à l'art degenerative des nazistes. Breton est très conscient de ça. Et on retrouve un peu le même problème qu'en Allemagne, le problème que j'évoquais hier, à savoir les artistes d'avant-garde qui se retrouvent délibérément moqués par les militants d'extrême gauche, les militants proletariens. A gente reencontra une même dinâmique qui s'occupe dans l'Allemagne, que je citei l'antemagne, le fait de les nazistes s'être critiqués par les militants de l'extrême droite, les militants en Allemagne. Acontece la même chose dans la France, les vanguards franceses critiqués par les proletariens françaises. Puisque André Breton et ses amis essayent à plusieurs reprises de se rapprocher du Parti communiste, mais ils sont extrêmement dépités et déçus par le peu de sympathie du Parti et des cellules du Parti pour leur travail de libération de l'individu, de libération de l'inconscient, enfin, pour une libération plus profonde que celle qui serait simplement une libération de l'alignation par le travail. Et André Breton et ses amis réalistes ficent bien decepcionados, tententent se aproximar du Parti communiste de la France, mais ils recebent une accolite très frère et ils ne peuvent s'abonner de la part sur des de libération d'un individu que ils voulaient et que fassent além de la libération du travail. Ils souhaitaient enverter pour une libération du inconscient ou une libération qui fassent além de la simple esfera du travail. Et donc Tristan Tzara meurt en 1963 et André Breton meurt en 1966. Ou Tzara va falloir en 1963 ou André Breton en 1966. Et tant que Breton est vivant, la plupart de ses amis ou même des commentateurs pour ne pas lui déplaire ou sous son influence minimisent le rôle qui fut celui de Tristan Tzara au moment de son arrivée et l'importance du dadaïsme en général. Enquanto Breton continue à vivre, ce qui va acontecer est que ses amis ou commentaristes et critiques de l'art ne vont oser d'avoir l'importance que Tzara a été et vont minimiser l'influencer du mouvement dadaïste. Et donc vous comprenez où je voulais en venir, le livre de Mauderwell en 1951 constitue aux Etats-Unis un type d'ouvrage dont on n'a pas d'ouvrage semblable en France. On ne peut pas faire le point sur le dadaïsme en 1950 à Paris. On peut le faire seulement à New York. Daïe l'importance de la publication en 1951 du livre de Mauderwell aux Etats-Unis qui permet de estabelecer un état des choses là, du dadaïsme, enquanto qu'il n'y a pas d'avoir une publication parecida à Paris. Donc c'est impossible de faire un balanço du dadaïsme au début des années 50 en France. Et c'est très important sur le plan symbolique que ce soit précisément un peintre francophile comme Mauderwell qui consacre un volume important. C'est un très gros livre qui a été hérédité à plusieurs reprises, qui est un livre mythique maintenant, The Dada Painters and Poets de Robert Mauderwell. Mais il est symbolique aussi que dans le même temps, ce soit Marcel Duchamp en tant que figure exceptionnelle dans toute l'histoire de l'art de cette époque qui fait la première exposition du cinquantenaire de Dada chez Sidney Janis, une galerie importante de New York. C'est Duchamp qui, un peu d'ailleurs par provocation vis-à-vis de Breton et par indépendance typique de sa personnalité, fait la première exposition rétrospective de Dada à New York. Ils sont cinquante-trois. Donc, le livre du Mauderwell est un livre espèce, importante, se torne mítique, foi rééditado várias vezes, parle, portanto, des pintores, poetas dadaïstes. Et Duchamp, un peu pour provocação en relation à André Breton, un peu pour l'indépendance de sa personnalité, sera le premier à exporter en 1953 en Nova York une galerie chamada Sidney Janis qui est importante là. C'est l'exposition 1915-1923. Une exposition à l'occasion des cinquante ans du dadaïsme entre 1915 et 1923. Cette exposition de 1915-1923, ça me permet de retomber sur mes pieds en reparlant aussi de de Rochenberg, puisque Rochenberg voit cette exposition. Cette exposition de 1915 à 1923 me permet de voltar au assunto à Rochenberg qui va pouvoir visiter cette exposition. Une fois de plus, comme on l'a dit hier, je ne vais pas tomber dans ce qu'on fait parfois assez facilement, de penser qu'il y aura un rapport d'imitation. Quand on connaît l'importance et la beauté de l'oeuvre de Rochenberg, ce n'est pas vraisemblable de ramener Rochenberg à un simple rapport d'imitation. Je ne vais cayer du défeu déjà mentionné d'imitation penser que il y a une imitation d'une belleza et la relevance de l'oeuvre de Rochenberg. La imitation serait quelque inverosimil. pour pour poursuivre ce lien avec la bit generation entre Zara et la bit generation c'est très important. C'est l'oeuvre entre Zara et la bit generation américaine parce qu'il y a un passage de témoin qui se fait là. Il y a une passage de baston realmente. Je voudrais vous lire une très belle citation. Bien que William Barrows n'ait pas fait partie de ce qu'on appelle la bit generation mais il a eu tous ses amis dans cette génération sont ses amis qui ont cité à écrire et à publier. Embora William Burgess ne faça partie de la bit generation exactement, tous ses amis sont de ce mouvement et foram les qui l'incentivaram à escrever. Il a fait une plus belle déclaration que soit sur ce que c'est un fotomontage. Et il a une des belles déclarations sobre ce que est une fotomontage. Alors, là aussi je fais une digression, le fotomontage qui est maintenant une chose relativement connue, apparaît historiquement, il apparaît lors de la Foire Internationale Dada de Berlin en 1920. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est une fotomontage relativement conhecée, mais ça apareceu pour la première fois dans la Foire Internationale Dada en 1920. Pardon ? Oui, 1920, pardon. À Berlin. En Berlin en 1920. Donc, c'est peut-être la plus grande exposition dada la plus importante, celle qui a eu lieu à Berlin en 1920, parce que, justement, à cause de l'apport du fotomontage inventé à la fois par Haussmann et Hurtfield, et je ne sais pas si vous connaissez la fortune des fotomontages, enfin, le succès des fotomontages politiques de Hurtfield par la suite dans la presse d'extrême-gauche. Bon, e, realmente, essa exposição foi uma das mais importantes do movimento dadaïsta, principalement pelas fotomontages de Haussmann e Hurtfield, e, non sais si vous savez du sucesso depois que tiveram essas fotomontages de Hurtfield, en especial, na imprensa de esquerda, en especial. Ce sera peut-être un peu difficile à traduire. Non, talvez seja un pouco difficile de traduzir, então, j'ai acheté un visage. Bon, je ne sais pas si vous connaissez bien William Burroughs, mais donc, William Burroughs a publié en 1959 un chef-d'oeuvre qui s'appelle Next Lunch, le festinu, et puis, il a poursuivi par la suite par une trilogie Nova Express, The Soft Machine The Ticket That Exploded, donc, La Machine Mole, Le Ticket qui a explosé, et Nova Express. Et ce sont des ouvrages qui ont été, qui reprennent donc les procédés de découpage, donc, ce procédé, William Burroughs l'appelle le cut-up, c'est-à-dire que les phrases sont coupées. OK. Bon, je sais si vous, vous connaissez l'œuvre de William Burroughs, c'est qu'il a publié en 1959 la première qui est la fête et la nuit qui est qui est qui est qui est comme dire, un almoço nu, c'est qui est déjà traduité. Et la trilogie Maquina Mole, Le Ticket qui a explosé et Nova Express. Bon, alors, pourquoi les pages sont-elles coupées ? Là, on arrive au cœur du problème au cœur de la question essentielle à vos souhaits, Saúde, qui est la remise en cause de l'ordre du discours. l'ordre du discours, c'est un titre, comme vous le savez, sans doute, de Michel Foucault. Questionnement J'ai fait ma plaisanterie favorite, vous allez voir. Ça, il faut oser le faire en public. de la remise de la remise de la remise À Caterine. À Barcelone. À Barcelone. À Vion catalã. Então, a gente chega à a questão que eu teria que abordar desde o início, mesmo aqui. O que é que Dada é? É uma constelação, é um nome que regroupe os indivíduos. Mas é sobretudo um cri de revolte. E é sobretudo, é lá que se reviverem, efetivamente, diretamente com as problemas contemporâne, com a presse de hoje, com a manipulação, a alienação, assim como os situacionistas, desde 1957, com a revue Internacional Situacionista. E aí a gente chega à grande pergunta que eu deveria já ter colocado ontem, que deveria ser o ponto de partida. O que é o Dada? O Dada é uma constelação de pessoas, de indivíduos. O Dada é um grito de revolta e que nos remete à problemática contemporânea da imprensa, em especial, da grande mídia, manipulação, alienação, e que nos leva a 1957 com a intervenção situacionista. Então, tanto John Cage quanto os situacionistas falaram da gramática como a submissão a uma ordem militar da frase. E a grande força desse tipo de propósito, é o que a também utilizado James Joyce, quando ele escrevia Ulysses ou Finnegan Suic, é que, tanto que você não mudou a forma de seu propósito, qualquer coisa que você dizia, você não mudou nada. A força dessa proposta já existia em James Joyce, que fez Ulysses, por exemplo, que dizia que, enquanto você não alterar a forma da sua proposta, do seu discurso, você vai continuar dizendo a mesma coisa. O que estamos fazendo é utilizar uma língua morta. Estamos em um instrumento de alienação geral. E se você ver como o vocabulário é utilizado nos mídias, ou em todas as circunstâncias, a importância é absolutamente transformar o material de comunicação. Transformar o material de comunicação. Então, basta ver como é utilizado o vocabulário na mídia, e o importante é transformar a matéria da comunicação. Esse propósito, se a gente o resitua no momento em que Hugo Ball, por exemplo, um dos fundadores do grupo Dada Azurique, Hugo Ball, se a gente o pensa no momento em que ele o mantém, ele tem uma grande força. Bom, essa proposta, esse discurso, se a gente o resituar no contexto, quando Hugo Ball o producia pela primeira vez, no início do movimento dadaísta, ele que é um dos criadores, então esse discurso, essa proposta tem uma força enorme. Então, ele explica que a invenção da poesia abstraite, de sua poesia de som abstraite, o que a gente chamava de poesia fonética, ele a justifica em dizendo que ele precisa revenir à la alchimia interna do mot para renunciar a uma língua detruída pelo jornalismo. Então, ele, falando da poesia abstrata, a poesia do som, ou a poesia fonética, como se chama, ele diz que é preciso voltar à alchimia interna da palavra e revenir à la alchimia interna do mot para renunciar à uma língua destruída pelo jornalismo. Para renunciar ao idioma, à língua destruída pelo jornalismo. Então, voltar à alchimia interna da palavra para renunciar ao discurso, à língua destruída pelo jornalismo. E se a pensado que esses propos são tenidos em 1916 ou 1917, a compreend que eles são tenidos por das intelectuais que tinham conhecido a época onde cada um falava uma língua a ele, e onde a literatura era o instrumento de difusão. A literatura era muito mais importante do jornalismo. Eles compreendam que o jornalismo era desenvolvida uma potência telle que ele ia manipular todos os cérebros com um tipo de linguagem que seria o jornalismo. Ok. Então, lembrando que esse discurso foi elaborado pela primeira vez em 1916, 1917, por intelectuais, numa época onde cada um, cada escritor, falava a sua própria língua. E onde, nessa época, a literatura era mais importante que o jornalismo. E alguns intelectuais, então, alguns escritores entenderam que o jornalismo ia se sobrepor, ia desenvolver um poder muito forte e impor um novo tipo de linguagem e, com isso, impor uma manipulação. Então, são obras paradigmáticas, e o Gobal fez apenas uns 15 poemas fonéticos. Vou ler um para você. Vou pôr para vocês. Parfait. C'est o que eu queria. Bom, c'est bem. Era isso que eu queria, finalmente. Durante o ursonato, ontem vocês poderiam ter rido um pouco também. D'ailleurs, peut-être qu'on l'a recrutado. Então, isso, a gente vai fazer o voto. Vamos votar se a gente vai ouvir de novo ou não. Aqui, eu vou votar. Você não? Oui ou não? Eu vou ver se eu lê, d'abord, a clé. Vamos ver se ele está aqui. A suposição que eu tenha a clé, quantas pessoas querem recrutar o sonato? Se eu estiver aqui com o pendrive, quantas pessoas querem ouvir de novo o sonato? Ah, plusieurs. Oh, bravo, bravo. Muito bem. Vocês podem fazer uma pergunta? Enquanto eu estou procurando o pendrive, por favor, vamos... Já tem microfone? Aqui à direita? Passa a voz, se a gente se inscreve para... Ali. Vamos em questione. Não? Pode questione. Vamos em questione. Vai, 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 vai. Eu queria saber... Eu queria saber... Alô? Posso falar sem? Alô? Eu queria saber se... Em que momento o dadaísmo adota uma postura crítica em relação à indústria cultural? Imediatamente. Imediatamente. Desde o século de 1918? Desde 1918. 16 mesmo. 16 até. Você pode dar um exemplo? La primeira revue, que não é uma revue, mas que é um recueil, que se chama Cabaret Voltaire. Hugo Ball diz que nós somos... Nós somos alguns indivíduos livres e decidimos a prová-lo. Na primeira revista, que não é uma revista, é uma coletânea, Cabaret Voltaire, o Hugo Ball diz, explica, somos alguns indivíduos livres e dispostos a prová-lo. Você tem algum exemplo de intervenção em outdoors ou em algum elemento da publicidade pelo dadaísmo? Você tem algum exemplo de intervenção em que o dadaísmo se expressa por uma iniciativa e a definição em que o dadaísmo se expressa por uma iniciativa e a definição em que o dadaísmo se expressa por uma invenção tipográfica? Eu vou responder melhor à a pergunta, porque ela é séria. Eu vou responder melhor. Kurs Fieters, por exemplo, para ganhar sua vida à Hanovre, eu l'avais dit ayer, ele a desenvolupado a typografia, a signalética da cidade de Hanovre. Ele a mesmo feito de prospectos para as agências de publicidade. Mas isso, ele en a falado. Ele distingue bem esse trabalho-lá, funcional, como um trabalho alimentar? Bom, então, o Fieters, por exemplo, falei ontem, ele, para ganhar sua vida, trabalhou como tipógrafo. Ele fez todas as placas de sinalização de Hanovre, a cidade de Hanovre. Ele fez alguns prospectos para agências de propaganda também. Mas ele distingue muito bem esse lado desse trabalho para comer do resto. E aí, ele, 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 ele... Então, é um pouco complicado de explicar, porque, no início, a revu Dada era muito sobre como apresentação. E é apenas a partir da chegada de Picabia à Zurich, em 1918, que a apresentação muito excentrica, muito espacial da revue de Picabia 391 Gloria, eu posso responder se você quiser. É Tristan Tzara que... Eu falei ainda com Antony Artaud antes, no telefone. Eu estava conversando sobre isso com Antony Artaud antes. Então, esse poema e l'Ours Sonate são, eles são, eles são, eles são, eles são, eles são, eles são bem que não todos falam como Hugo Ball ou como Schwitters em Lour Sonate, mas eles são lá para nos lembrar essa defiance que nós devemos ter cada vez que o langagem, o sei bem, na psicanálise, nós não falamos, não somos falamos, o langagem nos traverse e nos condiciona. Não é nós que falamos, é o langagem que se serve de nosso corpo para circular. Ok. Kurt Schwitters, como o global ou o Kurt Schwitters. Elas estão aqui, essas obras, só para nos lembrar da necessária desconfiança diante do discurso e sabemos que nós não falamos, na verdade, nós somos falados, ou seja, a língua utiliza o nosso corpo para circular. Então, Dada é uma rebelião. Dada é uma rebelião. Mas dessa rebelião, nós não teríamos jamais falado, porque há muitas rebeliões, se não havia produção de obras de ar. não teria mais falado sobre Dada como rebelião, porque houve muitas outras rebeliões. Se não houvesse essas obras de arte, não teria restado nada para falar sobre Dada. Mas não quaisquer obras de arte, mas obras de arte que estão aí para nos lembrar que seria preciso praticamente reinventar cada disciplina de arte já na origem. E, por exemplo, para fazer esse rapport entre Arp e John Cage, por exemplo, o que é que nós chamamos de reinventar uma obra, uma disciplina à sua nação, não é, então, que existia já o cubismo, por exemplo, ou o suprimátismo, é ainda outra coisa, como Arp prendendo des papiers, lhe deixando e lhe deixando tomber ao azar sobre uma folha. Então, nessa relação entre Arp e Cage, a gente pode encontrar o que significa essa reinvenção da arte, da disciplina artística na sua origem. Claro que há já o cubismo, o suprematismo que existe, mas, por exemplo, aqui é o Arp que pega papel e rasga em pedaços e deixa cair numa folha de papel. É preciso explicar um pouco esse gesto, não é apenas um gesto espectacular, é um gesto que quer se encaixar ao condicionamento da mão, ao condicionamento do ciseu, ao condicionamento do massico, é a dizer, é a invenção de uma liberdade possível de produção. tem que explicar esse gesto, não é um gesto espetacular, é um gesto para escapar, para fugir do condicionamento da mão, da tesoura, e é um gesto de uma invenção de uma liberdade. é a invenção de uma nova liberdade e l'utilização do hasard. E também a utilização aproveitamento do acaso. Melinda, é-se que há alguém em cabine? Tem ainda alguém? Eu acho que ele fez a gravidade da gravidade ontem, mas, se não, ele precisa de uma clave. Muito obrigado. so muito. Desculpa. Ele é suposto de uma copia para o futuro do mar. Ele vai você passar cada semana. Ele vai passar a uma sonata toda semana para vocês. Sejam bem. Então, eu bem disse a utilização do hasard. O uso do acaso como recurso mesmo. Não é o hasard que decide. O artista decide a qual momento o acaso vai entrar em jogo. De mesmo, John Cage s'est muito expliquado sobre utilização de o que ele chama de chance operações. Soit o hasard puro, soit utilizando o y-king. O y-king, o e-ching. John Cage também se expressou sobre isso. O funcionamento que ele chamava chains operations, ou seja, o encadeamento dos diversos dispositivos que ele usava ou acaso puro ou através do l-king. Se você quiser, eu vou explicar um pouco o que acontece com essas coisas. eu vou explicar um pouco como funciona, porque o nosso erro que nós todos cometemos é de olhar do lado de fora para as obras de arte. Mas não é isso que deve ser feito. É preciso vivenciar essas obras. É preciso entender o que ocorre dentro dessas obras. Desculpe, você é um pouco mandão nessa maneira de propor uma leitura das obras de arte, mas é o que é preciso fazer, entrar dentro delas. E John Cage, por exemplo, a très bien parlé de ça quando ele a parlé do non-intentional. O John Cage foi muito elucidativo sobre isso quando ele falou do non-intentional. E c'est la même chose que fait Harpe, c'est-à-dire que l'artiste doit se déprendre de tous ses condicionements. O John Harpe também foi muito claro em relação a isso. Ele falou que cada artista precisava se desprender de todos os seus condicionamentos. E c'est ce que é... Est-ce que beaucoup de gens aqui conhecem l'oeuvre e écoutent John Cage? Aqui tem muita gente que conhecem ou ouvem a obra do John Cage? Um pouco? Oui, vous pouvez voir. Bom, alors, je vais vous raconter quelque chose. Então, eu vou lhes contar uma coisa. J'ai bien connu John Cage, mais ça, ce n'est pas important du tout. J'ai assisté un jour à une représentation des ballets Murs Cunningham. Eu conheci muito bem o John Cage, mas je não veja o caso. onde eu assisti a uma apresentação do ballet da companhia de Murs Cunningham. E voilà comment travaillait John Cage que était le directeur musical de la companhie. Eu vou dar um exemplo de como John Cage trabalhava que dirigia a parte musical desses balets. Murs Cunningham lui dizia je ferai um ballet de 58 minutes. Murs Cunningham indicava a duração do ballet dele, por exemplo, 58 minutos. E sans qu'il y ait de relation, donc non intentionnel une fois de plus, sans qu'il y ait de relation entre le ballet e la musique, Cage composait la musique por 58 minutes. E sem que haja nenhum vínculo direto entre a música e o ballet, John Cage separadamente compunha uma música matrícula para o ballet. Murs Cunningham trabalhou souvent com Croshenberg, não, plutôt com Jasper Jones d'ailleurs, não, e Croshenberg também, e com outros artistes. E isso é para revenir à esse lien com Rauschenberg com a vanguarda americana. Eu acho que você sabe que Cage e Murs Cunningham eram também de uma certa da maneira do Black Mountain College onde havia o poeta Charles Olson. Ou John Cage ou Murs Cunningham trabalhou com outros artistes da vanguarda norte-americana como Horschenberg ou Casper Jones e John Cage e Murs Cunningham eram oriões de mesmo universidade Black Mountain College e Charles Olson ou Albers qui était le directeur un des directeurs c'est une université alors c'était un collège libre Black Mountain College nas cidades livres nos Estados Unidos une expérience assez à part extraordinaire et je vous dis ça pour que vous resituiez un peu Cage Cunningham dans la vanguarda américaine le lien avec Rauschenberg ces gens étaient très amis aussi avec justement de Something Else Press ceux qui dont hier je vous ai dit qu'ils avaient rite de d'Almanac à New York Je vous dis tout ça parce qu'il y a des références possibles en bibliothèque par exemple le Magba de Barcelone a consacré une très belle exposition à John Cage il y a deux ans il prépare maintenant une exposition sur Something Else Press les livres on peut les trouver et les voir c'est moi qui manque de références c'est quoi que musée à Marsella le Magba ok donc je suis en les références que vous pouvez rencontrer dans les bibliothèques mais ça est très vivo par exemple le musée Magba en Barcelone organisait une rétrospective sur le John Cage il y a deux ans et comme tout se recoupe par exemple le Magba est l'endroit où a eu lieu une exposition de Raymond Heinz organisée par Catherine Bonpuis donc tout ça se recoupe vous voyez et comme tout tout ça se recoupe il y a une rétrospective sur Raymond Heinz organisée coordonnée par Catherine Bonpuis ici dans la même Barcelone dans la même Magba Mais donc pour revenir à John Cage et à l'aleatoire les Chance Operations ce ballet que j'ai vu donc à Paris vous aviez des magnétophones qui diffusaient des sons dans toute la salle pendant que les danseurs évoluaient pour voltar à John Cage il y a trilha qu'il fait pour le ballet de Mars Cunningham que j'ai vu à Paris il y avait dans le palco des danseurs et il y avait plusieurs tocafitas dispostes dans la salle et qui en fait davant pour ouvrir la musique de John Cage alors l'évolution des danseurs était tout à fait splendide parce que Cunningham était un grand choreographe on n'entendait rien d'autre que le bruit des pas sur le plancher et des gouttes d'eau dans la salle qui tombaient avec des intensités et une spatialisation de l'espace de la salle disons par ces bruits de gouttes d'eau donc dava pour ouvrir apenas au palco le bruit des pieds des sapatils des danseurs et en diversos lugares de la salle bruit des gottes d'eau avec diverses intensités comme une spatialisation de la musique et quand les lumières se sont rallumées les gens applaudissent à tout rompre c'était absolument splendide et en vérité j'ai été voir ensuite John Cage et Takei Sakosugi dans la fosse d'orchestre ils avaient un seau un seau et John avait simplement trempé sa main dans l'eau il avait laissé tomber les gouttes dans le seau et Takei Sakosugi avec un micro-contact prenait le son de ses gouttes dans l'eau et sur un tableau on appelle ça un tableau je ne sais plus comment enfin il envoyait les sons dans la salle à différents endroits et donc je suis voir John Cage pour complimenter et en vérité je découvri le dispositif de lui le John Cage en vérité usait un balde d'eau dans lequel il mergulhou à sa main il tirait la main et donc les gouttes se sont caillent de nouveau dans le balde et le Takei Sakosugi en vérité était avec un gravateur et il gravait ce caillir de gouttes et après il a donné un moyen de diffuser dans la salle à travers de alto-falantes alors je vous donne exprès cet exemple qui peut paraître quand on n'a pas entendu et vu ça ça peut même paraître choquant ou absurde c'était simplement un des plus beaux concerts que j'ai jamais vu et c'était bien le sentiment de la salle évidemment ce n'était pas répétable ce geste c'était une fois pour toutes cette utilisation limitée et contrôlée du hasard nous renvoie directement au célèbre geste de Tristan Tzara que vous connaissez peut-être qui a donc fait un poème en découpant un article de journal en découpant les mots en les secouant dans un chapeau et ce geste est donc devenu absolument paradigmatique dans toute l'histoire de l'art moderne c'est les mots dans un chapeau de Tristan Tzara il a secoué et puis il a disposé et c'était un poème d'Adeïste je parle pour parler sur le du accas des limites du accas et le contrôle du accas dans la confection de la œuvre de l'art et cela mène au proprio Tristan Tzara que cométeu fez um poema recortando frases em uma folha de papel e sacudindo, botando esses pedaços de papel em um chapéu, depois sacudindo e recompondo um poema a partir disso, que se tornou uma obra muito conhecida dele. Não preciso acrescentar que foi o único poema que o Tzara fez assim, uma obra única. Isso precisa ser feito uma vez. É um gesto paradigmático que é uma agressão justamente com a linguagem jornalística e mostrar o que é preciso fazer com a presa, a decoupar, se você quiser, em morceos, a fazer sauter. Naquele embate entre literatura e jornalismo, isso representa um gesto paradigmático do Tzara que quer mostrar que é preciso agredir o linguajar jornalístico à maneira do jornalismo, usar a língua e, cometendo esse ato, dá um chute nessa maneira de proceder. Antes de chegar a Paris, quando ele ainda estava em Zurique, o Tzara enviou uma letra a Picabia, onde ele disse que eu acho que o mundo é idiota antes de partir para Paris, ainda em Zurique, que o Tzara enviou uma carta para o Francisco Picabia em Paris, e na qual ele dizia, eu suponho que o mundo é burro, idiota, em tudo quanto é lugar, porque há jornalistas em tudo quanto é lugar. Obrigado por Tzara, isso merecia ser lembrado. E um artista fluxo como Vostel, por exemplo, se você abrir o volume Publisher Something Else Press por Al Hansen sobre os acontecimentos, um livro que eu recomendo, é difícil de encontrar, mas eu o encontro, a gente vê que Wolf Vostel que passa ao mixeur um artigo de presse. Isso remete ao movimento contemporâneo Fluxo, e o artista Wolf Vostel que colocou um artigo de jornal dentro de um liquidificador e ligou o liquidificador. Isso se encontrava em alguns livros mais difíceis sobre os acontecimentos, pelo Al Hansen. Tudo isso é importante para estabelecer o vínculo com a vanguarda norte-americana. A gente começou a partir de Motherwell e Duchamp. E os fluxos meio que resgatam esse gesto espontâneo que ele próprio remete aos atos do cabinet Voltaire. Para revenir a John Cage, por exemplo, o que eu contei sobre a colaboração de John Cage e de Merce Cunningham foi só uma anécdota. O que, na verdade, a John Cage gostava era de mexer com os sonhos, quaisquer que sejam. E nesse âmbito de sonhos, ele era muito próximo do Matthew do fluxos que participava do movimento de neoconcretismo, na música. Par exemplo, Cage é alguém que não suportava mais a música. Ele gostava de ouvir os sons. Ele preferia, em todas as situações, uma abertura e uma receptividade para todos os sons ambientes que os sons intencionais, então, a música. Então, se revient ao non-intencionais, são mais bons os sons que chegam, por hasard, em todas as circunstâncias, que uma criação musical intencionária. Aliás, o John Cage passou a não gostar mais de música. Ele preferia ouvir os sons, quaisquer que sejam, os sons ambientes, os sons naturais, os sons não-intencionais. A gente volta a essa ideia de não-intencionalidade, com a opinião de que os sons são mais belos quando eles surgem ao caso ou em qualquer circunstância. E quando ele morava na esquina entre a 6ª avenida e a Rua 18, ele dizia que os sons da 6ª avenida eram muito bonitos. E ele ajoutava, sem dúvida, porque eu os escuto. E ele acrescentava, talvez, porque eu estou prestando atenção a esses sons. E como, na mesma época, eu morava tão bem na 6ª avenida, com a Rua 12, eu me fazia a mesma reflexão. Realmente, os sons da 6ª avenida são bonitos. E eu sempre me perguntava se ele também estava, no mesmo momento, em Nova York, e estava ouvindo esses sons. Eu digo isso não totalmente ao acaso à toa, porque, quando ele faleceu, eu fiquei sozinho ouvindo esses sons, mas, grato por ele ter me ensinado a ouvi-los, e me perguntando o que eu ia fazer agora com as sons que eu estava ouvindo sozinho. Mas que, de qualquer jeito, esses sons eram mais bonitos do que qualquer disco que eu podia passar a ouvir. E aí, eu tenho uma grande amiguação entre Marcel Duchamp e John Cage. E essa relação entre os homens de Fluxus via a New York School of Research, não é necessário de precisar isso, as relações entre Fluxus e Dada são extremamente preciadas. se nós pensamos, por exemplo, a obra de Nam June Peck, One for Violin. Então, o Duchamp e o John Cage eram bem amigos, e estabeleceram meio que um vínculo entre o movimento Dada e a corrente Fluxus através da New York School of Research. e a obra de Nam June Peck, Nam June Peck, One for Violin, Solo. Est-ce que alguém aqui conhece essa obra de Nam June Peck, One for Violin? Alguém conhece esse solo, One for Violin, de Nam June Peck? Obrigado. Isso nos renvoie também ao son concret. Então isso nos renvoie ao concrétismo na música, aos sons concrets? À novo, c'est à nouveau la chose, il s'agit de la voir de l'intérieur e pas de l'extérieur. Se a gente vê a coisa de l'extérieur, on a a l'impression d'assister à uma blague. Se a gente vê e se a gente vê a Nam June Peck exécutar essa obra, a gente vê o rapport ao son concret, a gente vê que é uma obra musical, mesmo se ela é muito violenta. Puisque voilà ce que fait Nam June Peck. Il vient avec un violon, il se met devant une table, il lève le violon en main comme ça, il réfléchit, il baisse comme ça, et puis du coup, il casse le violon sur la table, et le violon éclate en morceaux. Et l'œuvre terminée. Une pour violon solo. Então, mais uma vez, do mesmo jeito que para outro tipo de obra de arte, para a música, esse tipo de neoconcretismo na música, é preciso ver as obras por dentro, vivenciá-las, e não ficar externas a elas, porque se a gente ficar do lado de fora, a gente acha que é uma piada. No caso do Nam June Peck, esse solo para violino, o que que acontece? O Nam June Peck chega na sala, ele fica à frente de uma mesa, pega o violino, levanta os braços, com o violino entre as mãos, e ao baixar os braços, ele quebra o violino na mesa. Pronto, acabou. Então, se visto do lado de fora, é muito violento, se visto do lado de dentro, é muito diferente. En fait, on dit Nam June Peck, mas não é grave, Nam June Peck. J'ai des scrupules à vous avoir raconti cette chose, parce que tant qu'on ne l'a pas vue, interprétée, avec son caractère dramatique, son intensité, le son, e a qualidade de l'artista que é de Nam June Peck, parce que ce n'est pas n'importe qui qui accomplit ce geste. Tant qu'on ne l'a pas vécu de l'intérieur, et tant qu'on n'a pas compris que c'est de la musique, oui, c'est une production musicale, on peut rester en dehors, totalement en dehors de cette chose, de cette perception, il faut l'avoir perçue. Mais ça vous renvoie aussi à des tas de choses, comme au colère d'Armand, les violons brisés, enfin la brisure, ce n'est pas rien, c'est le rebus chez Schwitters, on est dans une zone connue en art, dans l'avant-garde, et même datée, c'est même déjà des choses classiques dont je vous parle. donc, ce sont concrets, ça se trouve de musique, et c'est un peu difficile seulement, c'est juste qu'on dit, pour dire que le tourne、 ce n'est pas qui se trouve, depuis qu'on a constaté, qu'on a constaté, c'est un peu plus, ce n'est-à-dire que pour vivre poder ouvir realmente essa produção musical e ter a percepção dessa obra por dentro, mais uma vez. Isso remete também às raivas do Armand, com o violino quebrado, e todas essas quebras de instrumentos. Isso, na verdade, não é muito novo nos movimentos de vanguarda. Pode remeter também ao uso de objetos descartados pelo Kurt Schwitters. Isso remete a várias coisas. Vamos ouvir o ursonato? Eu posso ouvir o ursonato, por favor? Ah, tem uma pergunta. Depois do ursonato, você pode relir o poema? Hugo Bale? Hugo Bale? Eu posso ouvir o ursonato? Eu vou talvez ler antes. Talvez antes, então? Depois? Ou depois? Ou depois? Ou depois? Ou depois? Ou depois? Mas eu não leio muito bem, não. Mas eu não leio muito bem, não. Mas eu posso reler. Posso reler. Esse poema foi interpretado pelos Talking Heads, A banda americana. A banda americana. Hugo Bale também dançou em cima de poemas de letras. E a companhia de Harp, Sophie Teuber Harp, avait dessiné des costumes faits à partir des Indiens Hopi, donc, des tribus Hopi en Amérique, dans les réserves indiennes. E, em mesmo tempo, ela dançou sobre os poema sonores de Hugo Bale. A mulher do Harp, a sua companheira, Sophie, ela tinha feito roupa, ela costurou roupa a partir da roupa dos Indiens Hopi, e ela dançava também em cima dos poema sonoros. De toute façon, je ne peux pas vous raconter toute l'histoire du dadaïsme. On fonctionne par zigzag. Já que je ne peux pas vous raconter toute l'histoire du dadaïsme, on va, donc, pour zigzag, même. Mais ces poèmes abstraits de Hugo Bale, avec des ténues indiennes, en même temps que, déjà, à la bibliothèque centrale de Zurich, Tristan de Sarra recopier les poèmes negros, montrent que il y avait aussi, dans la volonté de reinventer l'art, vraiment reinventer l'art, il y avait aussi un geste de retour au primitivisme, avec, bien sûr, la remise en cause de l'attitude coloniale occidentale. Et il y avait, donc, l'espace d'une nouvelle anticulture qui était en train de se mettre en place. D'où, d'ailleurs, c'est pourquoi la relation avec toute la Beat Generation et avec le renouvellement que supposait la Beat Generation en Californie, avec l'écologie, notamment. Tous ces liens se forment très logiquement. Ok. Bon. Donc, ces poèmes abstratos, avec la vestimentation des indiens nord-americanes, il y a aussi, il y a Tristan de Sarra recopier, dans la bibliothèque centrale de Zurich, les poèmes negros, où nous avons vu que cette ré-invention de l'art, aussi, elle a une vertente de retour au primitivisme, et, là, elle, elle, aussi, elle est un questionnement de la postura coloniale occidentale et elle se pose comme une anticulture. Daí, l'élo, après, avec la Beat Generation, qui est, en Californie, tout ce mouvement de rénovation. Et là, par exemple, je vois ici une photo de John Ketch, jouant aux échecs avec Marcel Duchamp, à côté de lui, il y a Tini, son épouse, bien connu, et c'est, en fait, Shigeko Kubota, qui était, d'ailleurs, la compagne de Nam Junpek, qui a enregistré cette partie d'échecs, c'est-à-dire que ça se passait sur un échec qui est sensible, et on voit tous les fils, et donc, toute cette partie d'échecs a été concrètement utilisée par Shigeko Kubota. Ça se passait en mars 1968, vous voyez la coïncidence des dates, à Toronto. Je vois ici une photo, dans le livre, de une partie de châne, entre Marcel Duchamp et John Cage, et on a Tini, aussi la espèce de John Cage, qui connaît l'œuvre principale de John Cage ? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Il y a une œuvre... Il y a une œuvre... Il y a un livre. Il y a un livre. Il y a un livre. Il y a quatre minutes trente-trois, oui. 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 Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui est important de dire, c'est l'œuvre... Je voulais faire une question. Si il y a une relation entre Alexei Kruchoni, Kruchoni, que foi o criador-poeta do primeiro poema abstrato, em 1913, Dir Bouchil, e o dadaísmo de Sarrar, e os bitniks também, porque Kruchoni criou um movimento chamado Zaum, e eles chamavam esses poetas... Zaum é transracional, e eles se chamavam Zaunix, e depois a geração Bit se chamou de Bitniks, Talvez, em referência a eles, há uma triangulação possível nesse sentido? Alexei Kruchoni. Oui, Kruchoni, Dir Bouchil, c'est l'unique. C'est une question passionnante. Uma pergunta muito interessante. À quelle heure, là ? Là, 6h20. 6h20 ? Hugo Ball avait connu Kandinsky à Munique. Il avait été très proche de Kandinsky. Então, Hugo Ball conheceu Kandinsky, e ele foi muito próximo dele em Munique. On pense que Kandinsky était au courant des inventions futuristes russes, de Kandinsky, 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 A gente pensa que Hugo Ball estava à part das invenções futuristas russas, de Kandinsky, 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 Burlyuk. Burlyuk, também. Oui. Mais Hugo Ball n'en a jamais parlé dans son journal. Embora Hugo Ball nunca tenha falado disso no jornal dele, no diário. Et dans la revue Dada, il est juste fait référence instantanément à André Biele, qui est un écrivain symboliste. Na revista Dada, apenas uma vez, ele faz uma menção ao escritor Biele. E aí, a suite de la question, c'était les liens... Les liens qu'il y a avec Dada, avec les Bitniks... Oui, alors, avec les Bitniks... Non, alors, les Bit n'ont jamais parlé des futuristas russes. Jamais, jamais. C'est très étrange. Par contre, la chose qui m'avait frappé, c'est que Arsha Elgor, qui le peintre, était ami avec un des Burlyuk et il a fait connaître Burlyuk, puisqu'il y avait deux frères Burlyuk, David et Nicolas Burlyuk, qui était parmi les fondateurs du transrationalisme. Donc, le Zahoum, Zahoum, ça veut dire outre-raison. Non, donc, il n'y a pas vraiment de lien. Il y a des... Même Ferlinghetti n'a pas publié des poètes futuristes russes. Il faut dire que la traduction est très, très, très difficile. Et comme vous savez, ce sont des livres avec des dessins, il faudrait faire des facsimilés. Ça a été fait une fois par la librairie La Une il y a une vingtaine d'années. Ils ont fait 300 exemplaires facsimilés de Vzarval, Yggravadou, Jeux en enfer, Vzarval, Ayant explosé, et la guerre universelle de Vzarval. que c'est absolument parallèle ? Non, non, il n'y a pas de relation directe ? Je vais devoir traduire, je vais essayer. Non, non, je vais. C'est Archail Gorky, le peintre, le peintre Archail Gorky. C'est tout assez strange, mais il y a Archail Gorky, qui était un ami de un des des frères de Bourliouck, qui sont deux, David et Nicolas, qui sont des expoents du mouvement du transgarisme ou «Alène-Razône ». Il y a question du Ferlinguet, mais n'a pas été traduité, parce que c'est difficile traduire, il y a beaucoup de designaux, il y a que faire facsimilés. 20 ans a fait, une édition française publique 300 exemplaires avec des designaux C'est dommage, parce que si vous avez l'occasion d'aller voir tous ces ouvres, il y a un énorme catalogue publié par le MoMA sur les livres futuristes russes, c'est un travail de Déborah et Margui Troel, ça se trouve en bibliothèque, vous devez l'avoir ici au musée, j'espère. Le lien, l'attraction des futuristes russes pour une espèce de primitivisme et du dessin et de l'expression, ils appelaient ça même un panslavisme et très proche d'un certain moment du dadaïsme naissant azurique, la collusion aurait été splendide. Moi je trouve que les poètes futuristes russes sont considérables, ils sont des très grands transformateurs de langues tout de suite, dès le départ. Mais c'est aussi sous l'influence des peintres, comme vous le savez, c'est assez compliqué, c'est, enfin c'est pas compliqué mais ce sont les, c'est la liberté des peintres qui a autorisé les écrivains à cette liberté de transformer la langue de manière ductile. C'est un peu ce qui s'est passé avec Sarah et Harp, je veux dire, Sarah a beaucoup été impressionnée par la liberté physique de Harp dans le travail et picture-elle. Bom, tem um livro muito bom, um enorme catálogo que foi publicado no MoMA, sobre os futuristas russos, que devem estar normalmente, espero que estejam na Biblioteca do Mar, e esses futuristas têm ali um quê de primitivismo, e eles chamavam isso de panslavismo, e têm aí uma proximidade muito grande com o dadaísmo das origens, que está nascendo aí, e realmente, se houvesse essa colusão, seria algo esplendido. Mas eu acho que os futuristas são os grandes transformadores de língua, têm a influência dos pintores, e podemos dizer que foi a liberdade dos pintores que deu nos escritores essa liberdade de transformar a língua de maneira útil. Tem também o obstáculo da língua, o alfabeto cirílico, utilizado pelos russos, e, além disso, a guerra e a Revolução Soviética em 1917, que torna impossível, qualquer comunicação entre Zurich e a Rússia. E lá-dessus, eu posso te dar um detalhe comico, é que a polícia de Zurich se méfia muito mais des poétes dadaístas que da presença de Lenin, por exemplo. Havia todo um grupo de revolucionários russos e mesmo alemãs. Havia todo um grupo de revolucionários. 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 Eu entro em trop de detalhes. Havia, de facto, preparado a grande expulsão russa de Berlim em 1922. Então, a polícia de Zurich fouiai voluntariamente a chambre e perquisicionaria em Tristan de Sarrar. Ele teria feito por ver que ele recebe uma letra de Moscou, por exemplo. A polícia, engraçado, porque a polícia de Zurich tinha muito mais cuidado com o pessoal, quer dizer, ela vigiava muito mais o pessoal dada do que o próprio Lenin, por exemplo, que estava na época na Suíça. E tem um grande magnata da imprensa de esquerda alemã, que ele não lembra o nome, que era amigo de Berbeker, do Lenin também, que foi muito importante também a figura do Ersfeld nessa modernidade da imprensa de esquerda alemã. Os russos mandaram muito dinheiro para esse magnata, o qual fez uma exposição em 1922, uma exposição russa em 1922, em Berlim. Mas, enfim, esquecemos o nome dele. Não, acho que não é. Vamos ouvir, então, o Orsonata, por favor. Kurt Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten. O Orsonata, por favor. Vá! 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 V Rinsicatbb, hinskermu, cio, cio, rinskermu, rakatbb, rum, tu, tu, cio, cio, hinskermu, cio, cio, rinskermu, rakatbb, rakatbc, fums, b, v, t, c, u, u, c, t, v, b, fums, O, 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 b, 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 o, o, c, 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 o, rinskatabb, b, o, m, cah, M-T-O 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 M-T-O-M-T-O-M-T-O M-T-O M-T-O M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O-M-T-O e havia, em 1922, feito um viaje de quase um ano à Tokyo. Então, eu cheguei lá e descobri que havia, de fato, uma revista japonesa sobre o Dada chamada Mavo, Minha VO, quatro letras como Mertz, e que o Murayama, na verdade, em 1922, fizeram uma viagem para Berlim. Ficou lá um ano. E, de uma maneira que podemos dizer muito japonesa, ele se integra em... Ele se integra em... Ele se integra em... Ele se integra em... Isso é evidente. E, como são muitos japoneses, ele entra na percepção da coisa, muito bem. E ele se torna ele um autor de Happening, o que não faziai Schwitters. o que Schwitters havia teoricamente envisagido em escrevendo textos sobre o teatro Mertz. Mas Schwitters não havia jamais vraiment pratiqué o Happening no sentido onde ele o concevava. o Murayama tinha cursado na escola imperial em Tóquio e tinha aprendido a filosofia em alemão. Foi para Berlim, então. E, na verdade, se apaixonou pela obra do Kurt Schwitters. E chegou a fazer Happenings, uma coisa que o Kurt Schwitters não fez ele próprio, embora tenha teorizado e feito algumas coisas por escrito sobre o teatro Mertz. e, quando ele vem à Tóquio, ele forne um grupo que ele chama Mavo. Ah, não, o que eu ouviu, é que, quando ele está em Berlim, em 1922, ele tem a chance de ver uma exposição que é, sem dúvida, uma das mais grandes exposições do XXe século, que é a grande exposição da Rússia, que a lieu em fin 1922 che o célebre marchand Van Diemen. E, esta exposição révèle toute l'avant-garde constructivista e suprématista russa aos Allemands. C'est la grande exposition dite Van Diemen 1922. E, c'est, ah, voilà, j'ai retrouvé le nom, c'est Willy Munzenberg. C'est lui, Willy Munzenberg, qui était donc ce grand mania de, donc, cet ami de Lénine et qui a donc financé toute la presse allemande d'extrême-gauche. C'est lui aussi qui a financé l'ouvrage Contre Céline qui a été publié à Paris. Il a financé, je ne sais pas si vous connaissez cette revue que j'appelais Bifur, et la revue Bifur a été l'éditrice d'un des principaux livres antifascistes, le livre Brant, démontant le mécanisme du discours hitlérien. Et c'est Willy Munzenberg, c'est lui qui avait organisé la grande exposition russe de Berlin en 1922. Donc, agora lembreu qui réalisait, sobre o Murayama antes de voltar para Tóquio, então, em Berlim, ainda en final de 1922, va assistir a une exposition muito importante sobre a arte russa, que va ser organisée par le Von Diemen, sobre les constructivistes et les supremacistes russes, que va faire avec que le public allemand découvre ces russes. Et cette exposition, maintenant, reencontrer le nominé du magnat de la imprensa, qui finançait toute la imprensa de l'extrême-esquerque de l'allemagne, c'est Willy portugais, qui era antifascista et estava tentando desconstruire toute la teoria nazista. Alors, mes recherches au Japon, vous pouvez imaginer que elles ont quand même été très difficiles, parce que je ne lis pas et je ne parle pas le japonais, donc, sur place, je me suis fait tout traduire par des gens qui me disaient mais c'est des fous ces gens-là, ce n'est pas la peine de traduire. Je dis, écoutez, je vous en prie, traduisez littéralement ce qu'il y a sur la page, je me débrouillerai. Et alors, le miracle, c'est que toutes les oeuvres, la revue Mahavo est absolument splendide, il reste très peu d'oeuvres parce que le Japon a été frappé par un terrible tremblement de terre en 1923. Mais les artistes Mahavo ont poursuivi leur oeuvre après, ils ont notamment participé en tant qu'architectes à l'effort de reconstruction de Tokyo. Mais au moment où j'ai commencé ces recherches là-bas, c'était le moment, ils n'étaient pas encore tellement disposés à redécouvrir cette avant-garde, ils étaient très surpris que je me penche là-dessus. Et les japonais sont très sensibles au regard de l'extérieur. Et donc, la surprise que j'ai eu c'est que mon travail sur le dadisme japonais a été traduit au Japon. C'est très étonnant. Donc, j'ai descubri cette reviste des années 1920, la reviste Mahavo, qui est splendide. Infelizement, il y a beaucoup de choses parce que, en 1923, il y a un terremoto qui levait à quasi tout. Et, après la Seconde Guerre mondiale, il y a des architectes autour de cette reviste Mahavo qui participent de la reconstruction de Tokyo. Mais, quand je suis arrivé au Japon, la vérité, les japonais ne sont pas très intéressés pour cette reviste dadaïste. Ils étaient un peu surpris pour m'intéresser. Mais les japonais sont aussi très sensibles au regard externe sur ce qu'ils font. Et je découvre, avec surprise, que traduisent ma pesquise sur le dadâ pour les japonais. Mais alors, il faut aussi souligner qu'il y a un parallèle historique, qui est intéressant. C'est que, de même que le dadaïsme naît à Zurich, dans une période de défaillance politique du monde, si j'ose dire, de vacuité ou d'une ambiance qu'on connaît, la Suisse neutre en 1916-1917, de même, le groupe Mahavo naît au Japon dans un moment de vacances politiques. C'est-à-dire qu'il y a un empereur qui est défaillant, disons. C'est la période, on a appelé ça la période de la... la modernité Shoah. Mais c'est pas comme ça qu'on dit. Il y a un autre terme. Il y a eu 4 ou 5 ans de vacances du pouvoir et où il n'y a pas eu de répression parce que c'est un système très conservateur quand même au Japon. Notamment autour de l'empereur, il y a beaucoup de gens qui sont liés à l'armée, disons, et qui tiennent un conservatisme traditionnel japonais, surtout à l'époque. Et plusieurs écrivains prolétariens de l'époque ont été passés par les armes parce qu'on a inventé un complot selon lequel ils ont voulu attenter à la vie de l'empereur. Mais on sait maintenant que tout ça est entièrement faux. On a l'air techniquement Shoah. Oui. Oui, oui. D'accord. Oui, oui, oui. Donc, existe un parallèle historique intéressant en torno de la noçon de vacuïde, de vacances, de un vazio que eu ouvi durant alguns anos tanto en Zurique quanto en Tóquio. En Zurique, na época du nasciment, portanto, du dadaïs, en 1916, 1917, en una Suisse neutra durant la Première Guerre mondiale, et la vacuïde du poder au Japon en volta de un imperador un peu fraco durant 4 ou 5 ans a un certain vazio et en volta de un en volta de ce imperador havia une série de personnes ligées au exército, un régime bastante conservateur que perseguiu e fuzilou até escritores proletários acusados de terem ordido un complot contra la persona del imperador. Por favor, façam una pregunta. O Benjamin Fuller. Benjamin Fuller. Você falou do Alginberg, do Cage, Alginberg, Key, Merck, e faltou Fuller, que era com o Peter. Vamos a ir falar de Alginberg, de John Cage, de Merck, e de Benjamin Fuller, que a été archivo. Buckminster Fuller. Ah, Buckminster Fuller, oui. Pergunta para ele se tem alguma ligação do Dada com a arquitetura. Não, mas então Cage admirou muito Buckminster Fuller, com isso, por isso, estamos d'accordos, mas não acho que ilha entre... Enfin, podemos ver entre o Merckx e algumas coisas, se Fuller, se Guerri, mas... Não acho que haja vínculos tão óbvios entre o Dadaísmo e os arquitetos e os arquitetos, embora o que admirava muito. Talvez possa ver algumas semelhanças entre algumas obras do movimento Mertz e o que o Fuller fez, ou algumas semelhanças com o que o Frank o Gary fez também, mas nada de muito direto. Ela perguntou a Catarina qual vínculo é o desarraio antes. Tania m'a demandé de faire ses allers-retours entre celui qui a effectivement l'aller-retour le moins évident à mettre en place. Je n'ai pas cité William Burroughs sur Haussmann, mais on verra ça tout à l'heure ou pas. C'est vrai que pour moi je le sens comme ça mais je l'expliquerai difficilement. Je dirais que ce qu'il y avait chez Raymond Hens dans son travail on parlait hier de ses relations avec Breton ou même avec Cocteau ou avec Guy Debord et Arthaud c'est ce qu'il faisait de manière très politique c'était être dans le fonctionnement réel de la pensée. C'est-à-dire qu'il le faisait à sa manière mais la pensée pour lui fonctionnait par déplacement par bloc d'association des mots des sentiments mais je pense qu'il s'approchait très près c'est pour ça que j'ai même pensé parfois que Raymond était surréaliste mais on pousserait des hurlements mais ce que Sarah avait bien défini c'était le refus de la logique surtout le grand apport de Sarah même par rapport à Breton qui reprend l'idée c'est le refus de la logique en toutes circonstances notamment dans le discours et je me suis toujours dit au fond Raymond c'est quelqu'un qui qui invente aussi qui nous révèle nos façons de penser parce que quand il nous montre comment il pense si il organise son discours on entre tout de suite dedans et on se dit on est dans une vérité en fait c'est exact ça marche comme ça nos inconscients marchent comme ça comme tout grand artiste une fois qu'il propose une chose elle devient une réalité on l'enregistre on dit ben oui c'est vrai c'est comme ça ça marche comme ça ah oui pardon pardon parce que je réponds talvez essa passage saída e volta que a Tanya propôs entre esses vários expoentes do dadaïsmo ou neodadaïsmo talvez essa ida e volta entre o tsara e o remuance seja menos óbvia de fazer eu sinto essa proximidade esse vínculo porém é difícil de explicar o remuance era próximo do cocteau do guide de bord do Antonin Artaud pelo menos é possível estabelecer vínculos entre entre eles eu acho que o que é importante no ans é a sua poética é a sua maneira de mostrar o funcionamento real do pensamento do seu jeito porém ele funcionava a partir de deslocamentos a partir de blocos de associações de sentimentos eu até cheguei a pensar que o ans era surrealista mas acho que se eu for falar isso na França vão gritar comigo o que ele tem em comum o ans com o Sarah é uma certa recusa da lógica e algo que vai ser retomado pelo Breton depois e uma recusa da lógica em qualquer circunstância do discurso e o remuance na verdade o que ele propõe como todo artista é bom o que ele propõe quando você considera o que ele falou parece uma evidência eu respond mal à la question porque Catherine Bonpuis voudrait que estabilisse des liens mais étroits ou plus évidents Sarah c'est l'homme par qui le scandale arrive dans l'histoire de la culture occidentale c'est réellement l'homme qui vient avec l'idée d'anti-art et avec comme il l'a dit dans ce manifeste que je citais d'ailleurs à Catherine Bonpuis ce matin qu'on peut faire ensemble dans le manifeste d'Ada il dit on peut faire ensemble des choses contradictoires dans un même élan dans une même vitalité et Raymond Reyes ne m'a jamais parlé de Sarah sauf de manière tout à fait anecdotique on va dire que Tristan Sarah ça veut dire Tristan sa terre sa terre sa terre sa terre la terre oui dans son d'accord on que est long ça on rume Tristan Sarah J'ai mal répondu à la question Será que eu não respondi bem à sua pergunta Oui, eu sei Não, eu fiquei convencido A questão, ele tem que retornar O prédio de Tristan Tzara Para mim é o último artista Não, Hans É um ciclo E a modéstia dos personagens A modéstia das duas personagens Tzara a toujours été Quelqu'un de très timide Que n'a pas été dans une volonté de pouvoir Que a vécu son rapport à son art D'ailleurs d'une manière très intime Je vois ça la même chose chez Raymond Hans Mais ce n'est pas convaincant non plus Ce que je veux dire c'est que Je pense que Hans cloue un cycle Je ne vais pas Então, Tzara sempre foi muito tímido Ela não tinha nenhuma vontade Nenhum desejo de poder Ele sempre ficou numa relação Muito íntima Interna à sua própria arte Da mesma forma que Hans Hans vai encerrar um ciclo Na verdade Comentário-questão Sobre esse ponto especificamente Talvez as relações que você propõe Que estão na capa do libreto Mais do que relações diretas Ou influências Isso que você rechaçou Muito claramente ontem já Talvez se trate de relações Problemáticas mesmo Complexas De desvios De apostas De dadá Para o terreno Para o cenário da arte contemporânea Então, as relações As relações Eram Ajeita Écita Neibolos Possibilitês Écita Estre Détournamento Parabéns Sur La relação Avec A On prépare Une conférence Sur dada E puis On reçoit Un e-mail On dit Ça serait bien Bom, a gente está trabalhando, preparando uma palestra sobre dadaísmo e recebe um e-mail dizendo que seria bom estabelecer relações com a arte contemporânea. Bom, então eu penso, se eles estão interessados pela arte contemporânea, que sejam. Mas se for preciso novamente validar a arte contemporânea, colocando o selo dada, para dizer que é bom? Bom, eu plaisante um pouco, eu atijo. Estou brincando, estou provocando. Bom, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Mas o que a gente vê muito, por agora, eu digo sem acrimonio, é se reclamar a subversão dadaísse para ter uma espécie de atualidade ou de pertinência que me deixa perplexe, porque uma obra pertinente não precisa de essa referência ao dadaísmo. Bom, muitas vezes as pessoas vão buscar no passado para se justificar, de certa forma, para se explicar, mas eu acho que, antes disso, a gente tem que ver que não conhece, na verdade, o que foi o dada, não conhece as obras, não conhece as escritas. Eu acho que, eu diria que é preciso se debruçar sobre o que foi o dada, o que ocorreu antes de estabelecer relações. E hoje, eu vejo muito as pessoas se dizerem ligadas, estabelecendo um vínculo com o dadaísmo, como para se dar uma pertinência, uma justificativa, uma atualidade. O dadaísmo me deixa perplexo, porque uma obra não precisa disso. Eu posso até ficar meio chateado. Os dadaístas viviam em uma sociedade travada. Exilados em Zürich, em Berlim, em misericórdia. Os de Berlim viviam em uma miséria. Alguns não tinham de pão. As ruas estavam cheias de pessoas estropiadas. Você, na época, se prostituía para comer um pouco. Se suicidavam muito também. Os de Berlim, em uma desesperança total. As pessoas se matavam, noitadas sadomasoquistas, chegavam a se matar. E, ao mesmo tempo, esses pessoas tinham a força de produzir um art excepcional. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas tiveram a força de produzir uma arte excepcional. Marco, mas, se você me permite... Parece que é algo que é obsceno, vou lá ser reclamado. Então, tem algo quase que obsceno em querer se dizer disso, se reclamar disso. Mas a nossa provocação para você fazer pontes com a arte contemporânea, ela vai justamente no sentido de trazer uma reflexão sobre Dada, hoje, como necessária, importante para se ir além dos estereótipos sobre Dada, não para buscar alguma legitimação da arte contemporânea, de maneira alguma, mas, pelo contrário, para recolocar questões de forma viva e provocativa para a produção contemporânea. O problema que eu tenho com o contemporânea, é que, para mim, o mais contemporânea, é John Cage. Há alguns anos, ele era ainda vivo, você podia dizer contemporânea, agora, eu me digo, mas ele é mort. Mas, onde vai o contemporânea? Est-ce que é o que se faz agora? Ou é o que se faziai há ainda dez anos? É que as relations entre Arp e Cage, como eu mostrei a lheu, que é aléatois, ou Fütters e Rauschenberg, tudo isso é evidente. Mas, no artigo, diretamente contemporâneo, as últimas coisas extraordinárias que eu vi eram as coisas do fluxo, por exemplo. O meu problema com arte contemporânea é que o último artista contemporâneo, para mim, é John Cage. Até alguns anos atrás, ele ainda estava vivo, então a gente podia dizer que era contemporânea. Agora, não sei, ele está morto. Será que pode-se dizer que a arte dela é contemporânea? O problema é até onde a gente pode dizer que uma obra é contemporânea. As últimas coisas extraordinárias que eu vi foi da época da corrente de fluxos. Meu ponto de vista pessoal não é de tudo importante. O que eu preciso examinar é porquê temos esse desejo de referência a esse talão da subversão, que é o dadaísmo. E há na questão ela mesma, há algo de... Não? Há algo de... Não sei lá o sentido da questão. Isso é um ponto de vista pessoal que não tem importância alguma, mas, no fundo, a questão é porquê existe esse desejo de referência com relação ao marco que seria o dadaísmo. Porque você não vai mergulhar duas vezes no mesmo rio. E os linguagens têm tão mudado. As linguagens evoluíram muito. O dadaísmo é nê em um momento em que não havia de multiplicidade possível. O dadaísmo nasceu em uma época em que não havia de multiplicidade possível. E Tzara havia muito bem respondido a isso. Ele disse que agora há uma tal multiplicidade que o dadaísmo não é mais necessário. Nós temos que criemos em uma situação onde não podemos nem falar. Nós não podemos nem falar do changeamento de l'art à época em que eles nos falaram. E agora, no fundo, não falamos que disso. Qual é o que vai finalmente... E Tzara, ele respondeu muito bem, dizendo que o dadaísmo já não era mais necessário. Na época, porque essa multiplicidade já existia. Na época, eles deram um grito, o dadaísmo deu um grito. Numa época em que você não podia nem falar da mudança da arte. E hoje só se fala nisso. Então, para trazer esse paralelo, eu diria a frase do Tzara de Tzara, que diz que o importante no dadaísmo é a sua maneira de viver. E aqui abordamos os locais do grande secreto. O grande segredo. Boa tarde. Eu queria que o Mark falasse um pouco do aspecto místico no dadaísmo e se de fato houve algum. porque nas performances de Hugo Ball tinha uma coisa mística. Eu queria ver se eu podia falar um pouco sobre isso. A última parte você falou... Alguém? Hugo Ball. Hugo Ball. Hugo Ball. Hugo Ball. Hugo Ball. Hugo Ball. Hugo Ball a eu uma vida muito difícil. Ele foi muito pobre em seu momento, depois de trabalhar com Kandinsky à Munique. Ele fundou uma troupe de teatro antes do cabaret Voltaire. Ele escreveu um muito bom livro que vem de aparecer nos Estados Unidos, em tradução, que existe em alemão, sobre a troupe de teatro. São folds de teatro. Quando peça. Um. Hoje eu sigo. Não, não, não. DIDA. E... E... Eifférento avec Tristan de Sarah. E... 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 E absolutamente... Non, 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 non... E... 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 e morto na fé chrétiana e muito rápido em 1927. Eu disse isso porque era um homem que havia souffertado de grande privação. Eu acho que ele trouxe uma espécie de reconfort no retraso. Ele escreveu um livro sobre Hermann Hesse. Ele a comido esse manquement ao dadaísmo. Bom, o Bobal teve uma vida muito difícil. Ele era paupérrimo, principalmente quando ele saiu de Munique, depois do encontro com o Kandinsky. Ele fundou uma trupe de teatro antes do Cabaret Voltaire. E tem um livro belíssimo, inclusive, que foi traduzido agora para os Estados Unidos sobre essa aventura. E ele, muito cedo, se afastou do grupo do dadaísmo, se separou, teve uma desavença com o Tzaham. E ele se retirou, sim, e morreu, como dizer, como um homem pio na fé cristã. Ele também escreveu um livro sobre Hermann Hesse. E ele buscou um certo conforto, um reconforto nessa retirada. E ele cometeu, então, essa falha de ser cristão, de se tornar um cristão, essa falha para o movimento do dada. Ele tem um detalhe, que é um homem remarcávelmente inteligente, e o jornal, que se chama La Fuite Hors do Tempo, é um documento splendido. E, antes disso, ele publicou um livro que era a crítica da inteligência alemã, onde, já, ele entrevistou algo como o nazismo, em 1918. E era, tem que se dizer, que era um homem extremamente inteligente. Ele publicou um jornal muito interessante que chamava Fuga Fora do Tempo. E era um espírito crítico, extremamente... Ele escreveu um livro, desculpa, que chamava Crítica da Inteligência Alemã, onde ele já antecipava o surgimento do nazismo, muito cedo. Então, era notadamente inteligente. Microfone, atrás. Oi, sei que tem pouco tempo, mas eu queria que você falasse rapidamente sobre esse conflito que você mencionou entre o dadaísmo e o surrealismo. Você mencionou que, na França, se você falasse que alguém seria um surrealista, enfim, queria que, se possível, falasse dos esquemas que se tentaram fazer pelos historiadores desde Afrebar até Mário de Michele, dessa genealogia do surrealismo, que tem uma genealogia com o dadaísmo, se você concorda, discorda. de fato, alguns fizeram parte dos movimentos. da sua mãe. da sua mãe. da sua mãe. É uma questão muito vasta que não se arrumam de falar em França há muito tempo. Eu vou responder à l'envers. A peine o Breton foi morto que a feita ao Museu Nacional de Ar Moderna de Paris em 1966, a exposição do cinquantenaire de Dada. C'est-à-dire que o vento a rapidamente tornado. Foi uma coincidência, mas ele foi que o Breton disparaça para que, de repente, o dadaísmo se revaluou. E, no fim, ele cessa de l'être. Régulièrement. E, de mais em mais, o surrealismo em França é uma boa pressa porque a peitura mal vieja. Então, eu vou começar respondendo pelo fim, introduzindo também o fato que é uma pergunta muito vasta, um tema muito vasto que continua sendo sempre debatido na França, é objeto de muito debate. E eu diria, então, que mal morreu o Breton, em 1966, e logo na sequência houve uma enorme exposição sobre o movimento Dada, uma retrospectiva no Museu de Arte Moderna de Paris. O vento aí virou completamente. Foi uma coincidência, mas bastou ele morrer para ter essa revalorização do dadaísmo na França, uma revalorização que ainda hoje continua. o surrealismo hoje, ele não é tão bem avaliado, a que se dizia que as pinturas, os quadros do surrealismo envelheceram mal. Eu tenho medo de oublier muito de coisas na minha resposta, mas vou tentar ser sintetico. Esta peintura, em verdade, é mal viejida, mas não podemos esquecer o importância do combate ideológico dos surrealistas, que foi muito importante. Mas esse combate é passado e um pouco datado também. Então, o surrealismo é um pouco passado de moda. E a revalorização, a força das obras de dadaísmo se impõe de mais em mais. E depois, eu vou virar sobre as circunstâncias históricas do conflito. Então, eu tenho esquecido algumas coisas, mas vou procurar ser sintético. A gente não pode esquecer, por outro lado, a relevância do combate ideológico dos surrealistas, mas mesmo isso já começa a ser um pouco datado. o surrealismo está fora de moda. Depois, você vai falar da força do dadaísmo. Sim, a força das obras aparece agora. E a força do dadaísmo e das suas obras está reaparecendo, está sendo resgatada hoje. Para lhes dizer como elas se imbriquem historicamente, tem que ser extremamente preciso. Em 1919, Breton, Aragon e Sopo fundem uma revue que se chama Literatura. E eles escrevem um texto de escritura automática que se chama Le Chant Magnétique. Bom, para encaixar as coisas historicamente, tem que ser muito preciso. Você tem aquela nele, aqui? 1919. Em 1919, os poetas franceses de Breton, Aragon e Sopo têm a revista Literatura e eles escrevem publica o texto, o texto que se chama? Le Chant Magnético. O Campos Magnético. O Chant Magnético. Então, o noyau do futuro surgrupo surrealista existe. Mas, Breton e Picabia são totalmente fascinados pelo manifesto de Adá 1918, escrito em Zurique, publicado em Zurique, e eles vêm da existência de Tristan de Sarra em Zurique. E o núcleo, então, do surrealismo, ele existe e, mesmo assim, na época, ainda, Breton e Picabia estão completamente fascinados pelo manifesto da Adá de 1918, em Zurique. Apollinaire vinha de morir em novembro de 1918 e c'était, malgré tout, por eux, leur grande figura literaire. E aquele que era grande figura literária deles, que é o poeta francês Apollinaire, acabou de morrer em novembro de 1918. E, ao mesmo tempo, esse grupo, Aragon e Breton, estão totalmente fascinados pela obra de Lothré-Amont e de Rimbaud, bem-sûr. o grupo dos três, Breton e Aragon e Sopo, são completamente fascinados pela obra de Lothré-Amont, mas também do Rimbaud. São simplesmente os jovens e escrivão. E eles são apenas jovens escritóricos. A Zurich, c'est tout à fait diferente. Sarah é l'écrivain, le théoricien du mouvement, mas ele é entouré par des artistes como Arp, Sophie de Huber-Arp, Anne Schrichter, Marcel Yanko. E, donc, il y a une interprénétation. Arp écrit des poèmes aussi, tout en faisant ses collages, ses tapisseries. E, il y a la présence des danseuses du cercle de Laban. E, donc, il y a une pratique, il y a les poèmes phonétiques de Gobal, il y a une pratique artistique beaucoup plus multiple, beaucoup plus vivante et beaucoup moins littéraire que celle du groupe parisien. en Zurique est très très différent. Il y a escritor, il y a teórico du mouvement Dada, mais il y a ronde de artistas comme Yanko, Arp, il y a grande interpenetração entre les disciplines artistiques, il y a bailarines, il y a les poemas sonoros, et, donc, il y a question est beaucoup plus de une meilleure multiplicité de artes, cette interpenetração est beaucoup plus viva et la littérature est moins importante au mouvement. Et, de la vue même de Philippe Soupot, à Paris, on deprime complètement. Et, le Soupot confesse que, en Paris, ils se sont realmente deprimidos. C'est une spécialité, parfois, Às vezes, c'est une spécialité bien française. Donc, on appelle Tzara comme un Messie, comme un nouveau Rimbaud. Ça a été écrit comme ça par Aragon. Ou Aragon, elle escreve qu'elle est chaman, elle convie dans Tzara comme un nouveau Messie, un nouveau Rimbaud. Et, en effet, le groupe de littérature devient totalement Dada, il publie plusieurs numéros sur Dada, il organise des manifestations, et il y a une lune de miel entre André Breton, Tristan Tzara, Aragon, Picabia. A revista literatura, en ce moment, elle se torna complètement Dada, publica vários numéros complètement Dada, et il y a une lune de miel entre ce nucléus et le mouvement Dada, avec beaucoup de événements. Pour faire court, le moment où ça commence à craquer entre eux, c'est le moment où André Breton souhaite faire un procès à Maurice Barès, un écrivain conservateur, qui avait été autrefois anarchiste. Donc, il s'agit de faire un procès à un homme, un procès intellectuel, à un homme qui a trahi ses idéaux révolutionnaires. Donc, la chose commence à faire feire, na verdade, quand Breton décide de faire un procès judicial, na verdade, intellectuel, contre le écriture français Maurice Barès, qui était un écriture conservateur, ex-anarquiste, et en fait, il s'agit de faire ce processus contre un homme qui a trahi ses principes de juventude. Et là, se voit le clivage profond entre eux, parce que, pour Tristan de Sarra, Maurice Barès n'est absolument personne, ne fait pas partie du tout de sa culture personnelle, tandis que, pour Breton et Aragon, la phrase, la rhétorique de Barès, ils avaient été sensibles. Et là, on voit la clivage entre les deux groupes, les deux postures. Pour Tzara, Barès, il n'est pas personne, il n'est pas il n'est pas partie de sa culture, vu que, pour Breton et Aragon, on peut-on dire qu'ils étaient sensibles à sa phrase, à sa phrase, à sa rétorique. Mais Tristan de Sarra est un homme très poli et il ne va pas empêcher les amis qui l'ont appelé à Paris de faire un procès à Maurice Barès s'ils le veulent. Mais, sans doute, Sarra, un rapaz très éducatif, il ne va pas impéder aux amis qui le convidèrent à Paris de faire ce procès contre Maurice Barès, déjà qu'ils qu'ils veulent. Pour Breton, c'est une espèce de façon d'être président d'un tribunal et de prendre en main toute l'avant-garde de diriger tout ça. Mais, pour Breton, c'est une manière, une opportunité de se devenir un président d'une espèce de tribunal et de diriger un peu tout ça. Mais, Sarra, il a déjà une aura mondiale, il est mondialement connu comme le fondateur de Dada, il n'a besoin de rien diriger du tout, il est très célèbre à cette époque-là. Mais, le Dzarra, il a déjà une aura mondiale, il est très fameux, il n'a besoin de rien, il n'a besoin de rien d'aider. Et, donc, Sarra participe à ce procès en tant que simple témoin et il fait une déposition dérisoire, totalement burlesque, très iconoclaste, enfin, très, très provoquante, où il dit, bon, Barès est un salaud, bon, mais nous sommes tous des salauds plus ou moins, salaud à moitié, salaud, mais bon. Et, en plus, il termine par plusieurs pirouettes très virevoltantes, il fait une déposition très brillante. Et, ça met Breton très en humeur parce qu'il est en train de rater toute son entreprise idéologique. Donc, c'est ça, cette histoire d'intellectuel de gauche, ben, Sarra ne marche pas dans l'occurrence, pour cette fois-là, en tout cas. Ok. Donc, na verdade, o Sarra va participer du processus, mais seulement comme testemun. Et, il va donner un déposage totalement iconoclaste, très humoriste, très provocateur, il va dire que tout bien, Barès est un fils de pute, mais tous sommes un peu, plus ou moins, enfin, tout le monde... Et, il va faire un déposage cheio de pirouettes, cheio de... extremement brilhantes, pirouettes intellectuelles, et extremement brilhantes, et... le breton ne va pas pas, parce qu'il va voir ce projet, qui va rire un peu, parce que le Sarra ne va pas entrer dans ce de intellectuel de l'esquerde. Bon, ce serait long à entrer dans les détails, mais vous avez compris, donc, comment ça se passe. Il y a le premier clivage qui se joue à ce moment-là, puis il y a un second moment où Breton veut faire un grand congrès sur les idées du modernisme, et là, Tristan de Sarra se refuse absolument à entrer dans une définition des perspectives de ce que serait l'art moderne, d'autant plus que de Sarra est contre l'art moderne. Il est pour l'art, mais pas pour un art moderne. Bon, et ça c'est la première desavance. La seconde c'est quand Breton décide qu'il veut faire un congresso sur les idées du modernisme, et là, le Sarra se recuse complètement, il ne veut entrer dans une définition de l'art moderne, il est totalement contre ça. Qu'il y a 7h30. Est-ce que vous voulez que je continue dans les détails ou est-ce qu'on arrête là? Vous voulez que je continue dans les détails ou nous encerrons ici? Il y a une question là-bas? Je dois répondre encore un peu plus ou pas? Je voudrais vous continuer avec les détails, mais il y a un horaire ici au musée. Je peux vous donner rendez-vous plus tard. Je suis très heureux. Nous pouvons marquer plus tard, si vous voulez. Mais il nous manque un intérprete. Je vais d'abord répondre à Anita et puis j'essaierai de vous répondre un peu plus. Je vais répondre pour Anita et après je vais procurer répondre mieux pour vous. d'abord, je pense que vous pensez que vous pensez que vous pensez que vous pensez que est entre le Dada et la pop art ? Parce que Duchamp escreveu une carte pour Hans Richter qui dit que la pop art était le Dada, mais ils seulement étaient intéressés dans la belleza estétique des ready-made, non dans la question de la anti-art. Et ils arrivent à se connaître Warhol et Duchamp et Warhol l'admirait beaucoup. Je voulais savoir où vous avez dit. Qu'est-ce qu'il y a de la relation entre le Dada et la relation entre Dada et le pop art. Donc, on a Duchamp et un Sustin et un Sustin mais surtout par la politique des résineuses et par le Sustin il y a vraiment quelque chose Vous avez répondu à la question en la posant. C'est-à-dire qu'il y a un côté essentiellement décoratif et un peu inconséquent dans le pop art. C'est une distraction. J'ai envie de dire qu'il y a la preuve c'est qu'il n'en reste rien. C'est très étrange. Il n'en reste rien. Autant il reste Vous aimez le pop art, c'est-à-dire ? Vous aimez le pop art ? Je vais vous avouer. Je vais confesser une chose pour vous. Moi aussi. Moi aussi. Mais je le vois comme quand j'écoute une chanson de variété à la radio. C'est comme je l'aime mais je le considère comme une chose légère, plaisante. Oui ? C'est ça. Je le aussi, mais c'est quelque chose que je vais apprécier comme je le de moderne, ou sertanejo, on dit. Je le à la radio. Je le avec très l'eveza. Je vois comme quelque chose très déjeuner, vraiment une distraire. L'art c'est quand même sérieux, mademoiselle. Et, les autres, l'art c'est quelque sérieux. Eu queria saber um pouco sobre as relações entre o Dada e o teatro, porque me parece que mesmo esse episódio do processo contra o Barreza é bastante teatral. Enfim, as apresentações do global... Kurt Schwitters escreveu muito bons manifestos para o teatro MERS. Kurt Schwitters escreveu muito bons manifestos para o teatro MERS. O teatro MERS. Mas ele era muito realizado porque isso era muito grande. E, em mais, o manifesto que ele escreveu, como tudo o que ele escreveu, era sempre, no plano do linguagem, algo extraordinariamente inventivo. E então, são... É isso que é produzido. Você liseu um manifesto sobre o teatro MERS. O texto, ele mesmo, devient um teatro em soi, por causa das proposições gramaticas, das ideias, do ritmo, das onomatopoe... E... Então, o que ele escreveu, 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 de la mousse, dos ecrãs géants, dos personagens... Isso é muito fascinante. Então, não há realmente uma realização de teatro de ideias? Bom... Na verdade, não teve muita coisa de teatro, porque isso supôria muitos recursos. Você tem o Schwitters, que escreveu um manifesto que esse manifesto tem uma linguagem extremamente criativa, o manifesto que falamos sobre o teatro, mas, na verdade, a gente pode ver, inclusive, que dentro do manifesto, que é muito interessante, é o próprio texto, que é um teatro em si, através da gramática, das ideias, do ritmo, das onomatopeias, mas, para realizar, os que leram isso, para fazer uma peça, a partir disso, precisava de muitos recursos, muita espuma, antelão, muitas personagens, então, seria difícil, muito difícil de realizar. Mas, por exemplo, há um happenings de John Cage, com MC Richards, eu oublie toujours son prínome, on l'écrit toujours MC, c'est Mary, ou ele é tudo sumi d'une échelle. Andy Warhol a aussi mis en scène une pièce de Tristan Sarah, Le cœur à gaz. Ele fez isso, com os nadada players. Então, Cage não a jouado do tsar, mas ele a jouado das happenings. E essa história de chel, isso lembra um happenings que os dadaistas franceses fizeram devant a librairie, devant a librairie, l'ordre de vernissagem para Max Ernst. Na verdade, a gente teve, por exemplo, o John Cage, que fez muitos happenings, muitas performances, com MC Richards. Ele fica no topo de uma escada. Tem o Warhol também, que ensinou uma peça do Tristan Sarah, com a trupe das nadada players. E essa história de happenings, de performances com a escada, lembra também um happenings que os franceses fizeram na frente de uma librairie, onde havia uma vernissagem de uma exposição do Max Ernst. E se não, houve peças de teatro escritas, mas não interpretadas, por Georges Rimbaud de Senne, Le Serain Muet, L'Empereur de Chine. Então, se não teve o Rimbaud de Senne, francês, que escreveu, mas essas peças não foram interpretadas. tem uma que chamava O Imperador da China, por exemplo, mas nunca foram produzidas. Mas, em fato, eu sou completamente distraído. Eu oubliei, naturellement, qu'il y a eu, il y a eu la pièce de Tristan de Sarah, Le Coeur à gaz, en 1921. Ça arrive, j'oublie ça entièrement. Et en 1923, il y a eu sa fameuse pièce, Le Coeur à gaz, qui a été rejouée. Et en 1924, il y a eu une pièce qui s'appelait Mouchoir de nuages. toujours avec une grande inventivité scénique et un très, très beau texte, surtout celui du Coeur à gaz. Bon, mais eu estava esquecendo, fiquei distraído. Tem a grande peça do Tsar, que é o Coração à gaz. Ele foi encenado, la première fois, on a joelho, en 1921. Foi encenado primeiramente em 1921, depois encenado em 1923. Temos também, em 1924, outra peça dele, que é Lenço de nuvens, onde tem uma enorme, nas duas peças, uma enorme criatividade scénica e, em especial em Coração à gaz, um texto bellíssimo. E, du coup, eu vou responder à novo à Mademoiselle, lá-bas. Então, por isso, eu vou voltar para a senhora. Está lá. Puisque, la dernière représentation do Coeur à gaz, en 1923, do Coeur à gaz, de Tristan de Sarra, c'est la représentation onde se déclenche une bagarre générale entre les amis de Breton e les amis de Tristan de Sarra. E essa, c'est la fin, au fond, de la colusión entre Dada e le surrealisme. On considere que c'est la chute de cette union. Então, tem uma última apresentação do Coeur à gaz, em 1923, que se termina com uma batalha campal entre os partidários de Breton e do Tristan de Sarra, que marca, então, essa batalha no teatro, marca o fim dessa colusão entre Dadaísmo e surrealisme. Alors, pourquoi cette bagarre ? C'est que, quand Breton a voulu organiser son congrès sur les idées du modernisme, de l'esprit moderne, Tzara s'oppose complètement à ce projet et Breton commence à comprendre que l'homme qu'il admire et qu'il a appelé à venir à Paris va éternellement lui empêcher de jouer un rôle, le rôle que Breton lui veut s'attribuer de chef de file, enfin, il y a une volonté de pouvoir chez Breton qui est bien connue et il s'aperçoit que Tzara va être sans arrêt dans ses dans ses pieds, va lui va être un empêchement permanent et un empêchement intelligent et fondé et donc, il s'agit réellement d'essayer de réduire Tzara au silence. Donc, pourquoi cette briga ? En cette époque, Breton déjà entendait la époque qu'il veut faire ce congresso sur les idées du modernisme, du espíritu moderniste, auquel Tzara se oppose totalement. Et, Breton entendait que ce homme qu'il a admire tant, qu'il a convidou à Paris, va se tornar un estorvo, un empecilio pour ele desempenhar ce rôle de leader qu'il veut desempenhar, parce qu'il a toujours cette volonté de pouvoir. Donc, il percebe que le Tzara va toujours être un estorvo pour lui, mais un estorvo permanente, fondamentale, bien fondamentale, qu'il veut réduire au silence. Le Tzara a beaucoup d'humour et dans les situations tendues, Breton n'en a pas du tout. et donc, ça énerve beaucoup, André Breton. autre chose que laisse Breton très irrité, c'est que le Tzara, quand il y a une situation tensa, il répondait avec beaucoup d'humour, parce que Breton n'a pas d'humour. Merci d'être venu. Si il y a encore une question, je répondrai volontiers. Merci d'être venu. Je ne vais pas abuser de votre temps. Si il y a une autre question, je vais répondre, mais je ne veux pas abuser. Je vais ajouter une chose, vous êtes moins nombreux aujourd'hui qu'hier. Donc, je vais vous présenter une chose, il y a moins de personnes dans la plateforme aujourd'hui que aujourd'hui. Et comme disait Tristan Tzara, continuons, on finira bien par les décourager tous. Et comme disait Tristan Tzara, nous allons continuer, que nous allons acabar désanimant tous. tous mesmos.